E eu começo falando do Lobo de São Carlos, é o Grêmio São Carlense, que está há poucos dias de estrear na Copa Paulista de Futebol. Torneio deste segundo semestre que pode garantir vaga para dois importantes torneios nacionais. A repórter Fernanda Frido, ela está no CT do Grêmio e traz informações agora de como estão os preparativos. Tem novo técnico aí no time, Fernanda? Boa tarde a você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Sim, tem novo técnico no time. O time está se preparando para a estreia agora dia 15 e a primeira vez da Copa Paulista aqui do São Carlense. Eu vou conversar então com o Alexandre Graceli, que ele é o novo técnico aqui do time. Professor, boa tarde. Como está a preparação do time para essa Copa? Boa tarde. A preparação está a todo vapor. Estamos aproveitando todo o tempo útil de trabalho com os atletas. A semana passada foi muito produtiva e acreditamos que essa preparação, sendo produtiva, vai nos fortalecer para o início da competição. Teve alterações? Sim, é claro. A Série A4 foi muito bem disputada pelo São Carlense, pelo Grêmio. E a gente acredita que aproveitando alguns jogadores daquela competição, nessa competição, a gente possa ter um grupo mais maduro, competitivo e possa vir aí com uma equipe que vai agradar o nosso torcedor. O senhor é capixaba, primeira vez no estado de São Paulo. E aí? Muito bem recebido por todos aqui no Grêmio. Também pela cidade de São Carlos. É uma cidade magnífica, uma cidade de universitários, mas também respira futebol. Enfim, é um grande desafio que eu estou aqui com muita responsabilidade. Professor, a torcida deve acompanhar? Sim, a torcida acompanha. E eu tenho informações de que é realmente o décimo segundo jogador do São Carlense. E a gente acredita que nesse início de competição, sendo aí a primeira vez que o Grêmio participa da Copa Paulista, possa nos apoiar e estar juntos durante toda a trajetória. Muito obrigada, professor. Bom trabalho na Copa Paulista. E é com você aí no estúdio, Márcio. Valeu, Fernanda. Valeu, obrigado pelas informações. Fernanda volta amanhã com a gente na programação.